Bom dia a todos, vamos lá soltar os bichos, para eles começarem a catar um pouco. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Tchau, tchau. 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 Estou limpando a parte interna do terreno todinho e a frente do terreno e a lateral. Tchau. 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 Tchau.